Estamos de volta com o programa da comunidade, agora são 11 horas e 13 minutos, você que está em casa, liga pra gente, participa, os telefones estão na sua tela, 3307-3951, 3307-3952, hoje tem promoção aí do bolo da vovó Tereza, tem muita coisa boa aqui no programa, então eu quero que você participe com a gente, comigo e com o Bruno, hoje e por toda essa semana que tem muita coisa boa aí. Agora a gente não vai falar de uma coisa tão boa assim, viu gente, porque a conta de energia está cada vez mais cara aqui na capital, muita gente reclamando, muita gente procurando a nossa produção e aí a nossa reportagem foi lá e constatou que a cada 100 kW consumidos já vão ser cobrados todo mês R$ 3,50, esse é o maior reajuste desde o ano de 2015, é o que a gente confere agora. A cobrança vai ser de R$ 3,50 a cada 100 kW usados, dessa vez o consumidor não foi surpreendido, para quem tem experiência em economia, o aumento deve comprometer cerca de 18% em média o gasto das famílias. Esse aumento da energia vai impactar nos preços de produtos, porque fábricas e outros serviços que não podem deixar de usar a energia vão ter que usar. O reajuste é consequência da bandeira tarifária vermelha patamar 2, considerada a mais cara desde 2015. De acordo com a ANEEL, o motivo do aumento é por causa das operações das usinas termoelétricas, na tentativa de poupar água nas regiões do Brasil que sofrem com a estiagem. É, só que para os economistas, embora a justificativa da Agência Nacional de Energia Elétrica seja compreensível, o Amazonas não deveria ser incluído no reajuste igual ao restante do país. A nossa matriz energética aqui sempre teve na usina termoelétrica, na energia termoelétrica, um volume muito maior do que o dos outros. Então, os motivos que levaram ao aumento da tarifa no resto do Brasil não afetaram tanto a energia no Amazonas quanto no restante do país. Então, que tivesse aumento aqui, tudo bem, porém, no mesmo volume que do resto do Brasil, eu acho que não é justo. O novo valor já começa a valer neste mês de outubro. Para o consumidor, só resta economizar e racionar energia. É o caso da Nirvana. Ela mora sozinha com o filho. A administradora passa o dia fora de casa e só usa energia à noite. Mesmo assim, o valor da conta chega a 900 reais. A população vem sofrendo bastante. Manaus é uma cidade muito quente e a gente já toma bastante medidas de redução, de utilização de vários equipamentos elétricos, eletrônicos, mas nem isso tem resolvido. A ANEEL também anunciou que vai aumentar a importação de energia do Uruguai e o início da importação da Argentina. Outra medida para poupar água dos reservatórios das hidrelétricas brasileiras. Olha, gente, você passar o dia inteiro fora, chegar em casa à noite do trabalho, praticamente para dormir e ter uma conta de quase mil reais de energia, não é fácil não, né? O consumidor realmente se revolta e com razão, né? Eu já estive em casas de vários consumidores fazendo reportagens, já encontrei vários consumidores que não têm ar-condicionado, que não têm chuveiro elétrico, que têm ali só o seu ventiladorzinho, né? E a geladeira no máximo e paga a conta de 700, 800, 900 reais. Como é que pode, né? Como é que isso é contado, né? Muitas vezes, eles vão, o pessoal da Amazonas Energia vai em casa, verifica, diz que está tudo bem, mas a conta não diminui. A gente tenta economizar, mas a conta não diminui. Como é que pode uma pessoa que passa o dia inteiro fora de casa e chega em casa só para dormir e paga mil reais de energia elétrica? É revoltante, mas a gente não tem o que fazer. O consumidor fica de mãos atadas, o jeito mesmo é a gente economizar. Não tem outro jeito não, viu, gente? E olha, 50 toneladas de lixo já foram retirados dos nossos rios. Sabe por quem? Foram um grupo de praticantes de stand-up paddle. É algo diferente. É apenas remar para tirar o lixo dos igarapés. Vamos conferir na reportagem. A conscientização começa ainda dentro das embarcações. Então ontem deu uma chuva de manhã. Vocês precisavam ver como é que estava isso aqui. Não tinha o que ver aqui, era só lixo. Depois, na prática, os voluntários dão o exemplo. O projeto começou quando este grupo que faz stand-up paddle, esse esporte com prancha e remo, saía logo cedo para remar. E percebeu a grande quantidade de lixo no rio. E isso incomodou muito o Jadson, que mora em um flutuante. Já não era mais uma remada do nascer do sol, né? A gente se depara com todo esse lixo. Eu trabalho no lago. Então, todo dia, quando eu acordo, quando eu durmo no flutuante, eu acordo às seis da manhã com o lixo todo flutuando, né? Juliana pratica o esporte há dois anos e foi uma das primeiras voluntárias a tirar o lixo da natureza. Ela contou que, com a calmaria das águas, os resíduos se acumulam nas margens do rio. A gente pôde perceber o quanto tinha de lixo acumulado, especialmente em garrafas, né? Acho que o pessoal consome muito nos flutuantes, em barcos, né? Durante o passeio de fim de semana, então acumulou bastante. O projeto Remada Ambiental tem mais de um ano e já retirou mais de 50 toneladas de resíduos da natureza. Mas ainda tem muito o que fazer. Toda vez que eu venho aqui, toda semana, parece que a gente não fez nada, sabe? Porque esse trabalho que a gente faz aqui de juntar esse lixo, se a gente ficar só aqui, a gente vai ficar aqui eternamente juntando esse lixo. Por isso o grupo conta com a conscientização das pessoas e a necessidade de mais voluntários. Você pode ser um, aí mesmo de casa. De que forma? Jogando lixo na lixeira. Só tem uma palavra pra gente melhorar isso. É educação ambiental. É conscientização. É todo mundo saber que não pode jogar lixo no rio, no chão e não jogar. Gente, eu já passei ali pela estrada da Ponta Negra e vi gente jogando o coco no meio da estrada da Ponta Negra, da janela do carro. Entendeu? Aí o pessoal tem muito flutuante, cresceu o número de flutuantes nas orlas de Manaus, né? Com restaurantes, com pessoal que faz o stand-up, pessoal que se reúne durante a semana e no final de semana também. E muita gente não tem a consciência. Gente, a gente tem uma orla linda. Um dos rios mais lindos do mundo. E a gente precisa preservar porque isso é o nosso lazer, é a nossa vida, é a nossa cidade. Então, uma atitude de não jogar um lixo ali, de ter o seu saquinho de lixo, já colabora demais, sabe? Que bacana esse projeto do pessoal aí do SUP, que ali é esporte, a consciência ambiental, que viu o quanto as nossas águas estão sujas por causa da falta de educação das pessoas. Porque isso é falta de educação, né? Você sabe que não pode jogar lixo ali, mas joga, mas insiste. Aí a gente vai fazer reportagens nesses locais de orla, aí nunca é a pessoa. Ah, é porque é o meu vizinho que joga. A gente vê até geladeira dentro do igarapé. Não dá, entendeu? Então é muito complicado isso, viu, gente? Mas que bacana esse projeto. Eu espero aí que com essa reportagem a gente possa também ter conscientizado você que está em casa, você que mora principalmente perto da orla, que frequenta a orla, a não jogar mais lixo nos rios, nas ruas, em lugar nenhum. Lugar de lixo é na lixeira, viu, gente? É isso. E olha só, Mariana, a gente continua falando de notícias. Agora nós vamos até Parintins. Um homem jogou gasolina sobre o corpo da ex-companheira. Tacou fogo na companheira. A vítima está com 90% do corpo todo queimado. Ele traz os detalhes para a gente. O nosso repórter Tadeu de Souza já já, agora em Manaus, são 11 horas e 21 minutos. A gente vai ver essa barbaridade que aconteceu lá em Parintins, Mariana. Até porque o fato consumiu toda a cidade. O homem, o homem simplesmente se invocou com a mulher, se invocou, tacou gasolina, pegou ali o fogo e tacou nela. Tacou nela. A gente já vai ver essa reportagem lá direto de Parintins com o Tadeu de Souza. São 11 horas e 22 minutos aqui na cidade de Manaus. Você pode ligar e pode continuar aí mandando as suas denúncias, as suas reivindicações. Mas antes da gente ir até Parintins, nós vamos agora falar de um outro assunto. Você já imaginou conhecer todos os estados brasileiros sem pagar nenhum real, gente? Olha só, mudando aí um pouco de assunto, vamos falar de coisa boa. Pois é, um professor lá do Paraná largou tudo e todos. Largou a família, largou todo mundo para realizar um sonho de viajar por todos os estados do nosso imenso Brasil. Ele esteve aqui em Manaus de passagem, mas sabe como é que ele está conseguindo viajar sem pagar nada? Acredite, de carona! A gente vê agora na reportagem de Fred Rocha. Ele pegou carona de caminhão, barco e até de avião. Paranaense de 42 anos, natural de Cascavel, Marcos deixou para trás a família para mergulhar numa verdadeira aventura. Eu acho que o fato de você estar viajando, ter contato com pessoas de vários lugares, ter situações inusitadas, enriquece demais a vida da gente. Foi por isso que ele largou a carreira de professor. Podia ganhar até um salário acima de 20 mil reais. Mas não, preferiu priorizar outro tipo de riqueza. Eu sempre me preocupei, inspirado nos meus pais, com o valor das coisas e não com o preço das coisas. O projeto dele começou no meio deste ano. O dono da casa, onde está hospedado, Marcos conheceu pela internet num site de viajantes. O mochileiro mata a saudade da família pelo telefone. Aliás, consegui conversar com a filha dele, Thalise, de 16 anos. A menina apoia a decisão do pai. Eu entendi que é o que faz ele bem, que é o que ele gosta. Então, ele está tudo bem, para mim está tudo bem. É, e por aqui, no Amazonas, ele passou por 10 municípios e já está quase pronto para partir. Mas antes disso, fomos ao centro da cidade. Aqui pelo Teatro Amazonas, no Largo de São Sebastião, logo as pessoas se interessaram em saber quem é este mochileiro. O grupo de estudantes ficou curioso. Gentil, ele respondeu todas as perguntas. Ele tem uma família, né? Ele tem filhos e ele deixar, assim, tudo e sair viajando. Isso me impressiona bastante. E não foram só os estudantes, não. Teve gente que, depois que conheceu a história, pediu até para tirar foto. Marcos diz que aprende muito nisso tudo. Andando na rua, ou as pessoas que me recebem, as pessoas que dão carona e tal. Eu acho que desse modo é que, na verdade, eu vou aprender sobre o lugar. E não apenas lendo ou vendo material a respeito e tal. Acho que, realmente, aí é mais genuíno o contato. Daqui de Manaus, Marcos vai para a Boa Vista, Roraima. Depois vai conhecer outros dois estados, Amapá e Pará. Isso vai levar até o final deste ano. Em 2018, ele vai conhecer a região centro-oeste do país. O projeto Brasil de Carona só deve se encerrar no finalzinho de 2019. Será quando o caronista irá voltar para a região sul do país. Local onde ele nasceu e também se criou. E terminar o projeto, depois de rodar o Brasil inteiro, lá na região que me viu nascer, eu suponho que eu vou redescobrir o lugar que me viu nascer e que me viu crescer e aprender sobre o mundo. E assim, ele continua o projeto. De estrada e estrada pedindo parada. Até ao próximo destino. Melhor que isso, foi que, nesta matéria, Marcos descobriu o quanto a filha se orgulha dele. Ela diz que compartilha com as amigas a vida que o pai leva. O conto que ele tem esse projeto, que ele quer passear e conhecer todos os lugares do Brasil e tal. Ela geralmente acha bem legal. Sempre querem saber mais. Com o sorriso de quem gostou do que ouviu e com a grandeza incomum de enxergar a beleza da vida. De outra forma, o caronista, mochileiro, aventureiro, segue seus passos. Sem dinheiro e em busca da próxima carona. Espero que o Brasil de carona inspire um pouco a vida de vocês. Valeu? Até a próxima. Bacana, né, gente? Já foram 10 estados aí, né, que ele já percorreu pelo nosso Brasil. Está aqui no Amazonas, aí, ó, garantindo aí esse conhecimento, turistando pela nossa Amazônia, conhecendo mais de perto a nossa cultura. E o bacana de tudo isso é que ele mantém ainda o contato com a família, lógico, né, mata a saudade aí através das redes sociais. E ele vai pedindo carona mesmo, sem dó, sem vergonha. E está aí, sem um centavo no bolso, né, para comprar passagem. Porque a gente sabe que para conhecer o Brasil todo precisa aí, né, de um bom dinheiro. E ele garantiu aí, ó, a coragem. Porque isso aí é ter coragem, né? Porque a gente sabe também que o Brasil é perigoso, né? Então, está aí, ó, parabéns a esse professor que criou o projeto Brasil Carona. Agora, Mariana, você tinha coragem de colocar uma mochila nas costas e sair aí pedindo carona? Não sei, Bruno, olha, mas eu admiro demais a coragem desse homem. Porque muita gente acha, muita gente tem um sonho e acha que ele não pode ser realizado. Acha que é impossível, acha que é difícil, acha que tem muita barreira. E muito legal a história de vida desse homem, né? A família está lá, viu? A filha é linda, ela, né, falando. É um ideal de vida. Ele buscou isso. Ele disse, eu quero e eu vou conseguir. E conseguiu. É um exemplo para muita gente, viu? Que muitas vezes aí desiste, né? Acha que é impossível, que é sonhar alto demais, realizar os projetos, realizar os sonhos de vida. Que nada, quando a gente quer, quando a gente se organiza, quando a gente tem fé em Deus, a gente consegue, com toda certeza, viu? Muito bacana mesmo. Agora a gente tem entrevista, uma entrevista muito interessante para falar do 13º Encontro Nacional de Controle Interno. Olha, gente, pessoal que estuda Direito, Contabilidade, vai se amarrar nesse Congresso, porque vem especialistas, grandes especialistas de vários estados do Brasil. Inclusive o Ministro da Justiça vai estar presente aqui na capital. E o melhor de tudo é que é gratuito, viu? Muito bacana. Quem está aqui com a gente no estúdio hoje é o Alessandro e o Arnaldo. Muito obrigada, viu, Alessandro e Arnaldo, pela presença de vocês, para explicar um pouco mais sobre esse Congresso que interessa não apenas a profissionais, mas também, como eu falei, a universitários com inscrições gratuitas e com grandes especialistas, não é mesmo? Muito bom dia para vocês. Bom dia. Esse Congresso foi uma iniciativa nossa, de trazer aqui para o Amazonas, da Prefeitura de Manaus, através do Controlador-Geral do Município, o Arnaldo Flores, e da Controladoria-Geral do Estado. E é um evento do Conselho Nacional de Controle Interno, é o maior evento de controle interno de toda a América Latina. Ele é um evento totalmente gratuito, voltado para a sociedade organizada civil, voltada para servidores públicos e voltada principalmente também a estudantes de direito, contabilidade, economia, com a presença de grandes especialistas no Brasil. Arnaldo, quais são os principais detalhes, quais são as principais palestras? A gente conversava aqui antes do programa sobre a questão da transparência nas ações governamentais e muitos outros assuntos que serão abordados pelos especialistas, não é mesmo? Com certeza. Esse 13º Encontro Nacional do Controle Interno irá abordar temas da maior relevância para a governança pública e a melhoria no resultado da gestão pública. Então, teremos palestrantes de primeira linha que falaram sobre transparência, sobre governo aberto, sobre o novo projeto de lei de licitações que está atualmente tramitando no Congresso. Enfim, são temas do dia a dia que interessam aos controladores, aos auditores e, sobretudo, à comunidade acadêmica, aos estudantes, como você já bem falou, estudantes de direito, de contabilidade, de economia, de administração. Esse evento acontecerá nos dias próximos 4 e 5 de outubro, de 8 às 18, com intervalo para o almoço, no Centro de Convenções Vastos Vascas. E enfatizar que as inscrições são gratuitas. Então, teremos... Pelo site, né? Pelo site conace.org.br. E os alunos, especialmente, terão certificados de 20 horas que servirá como matéria complementar em seus respectivos cursos. Isso é muito interessante porque é uma aula prática fora da sala de aula, não é mesmo? Eles podem sair da faculdade, participar do evento, não vão pegar falta, vão ser horas complementares com grandes especialistas nas palestras, é isso? Exatamente. São horas complementares, né? Total de 20 horas complementares. Todas as faculdades foram contactadas, a recepção foi muito positiva. As universidades públicas e privadas, né? Então, todos os estudantes estão muito convidados, né? A doutora Maria Silva de Pietro, que é a maior especialista em direito administrativo do Brasil, nos brindará com a palestra bastante atual, né? Que é a nova lei de licitações públicas, né? Em discussão no Congresso Nacional. Economista sênior do Banco Mundial, o doutor Miguel, virá também aqui para falar sobre o panorama de finanças públicas na América Latina. Então, são temas muito presentes, muito atuais e com os maiores especialistas do Brasil e da América Latina sobre essas questões. O nosso ministro da Justiça deve encerrar o evento, é isso? Perfeitamente. Ele está ainda aguardando a confirmação oficial do fechamento com o ministro da Justiça, mas já confirmada a presença do ministro da Transparência e Controladoria Geral da União, doutor Wagner Rosário, estará aqui na abertura e durante todo o evento participando conosco. Agora, os estudantes já podem se inscrever a partir de hoje? Sim, as inscrições já estão abertas no site, né? Todas as inscrições são feitas no site www.conace.org.br, enfatizando que o evento é gratuito. Está na tela aí o site, né? Conace.org.br, só para reforçar. Reforçar. Muito obrigado. E também, ainda motivacional, nós tivemos o apoio também da... Nós vamos sortear alguns tablets, né? Para os estudantes, voltados para os estudantes, né? Esse evento é totalmente gratuito. Ele é um evento voltado realmente, assim, para a formação da cidadania, do controle social. Então, ele é muito voltado mesmo para os estudantes, porque nós precisamos, né? Da participação da comunidade acadêmica para construir um Brasil mais transparente e mais efetivo, né? Nas políticas públicas. Tá certo. A gente falou aí sobre o 13º Encontro Nacional de Controle Interno. Muito obrigada, Alessandro Arnaldo. Muito obrigada pela sua participação. Hoje aqui no programa, agora eu tenho certeza que vai encher de estudantes, porque é gratuito. Ainda ganhando o tablet e com grandes especialistas, eu não iria perder. Vamos só reforçar o convite, por favor? A quem está assistindo a gente, a quem é estudante de Direito, de Contabilidade. Nós queremos reforçar o convite para o 13º Encontro Nacional de Controle Interno no Centro de Convenções Vascos, Vásquez, nos próximos dias 4 e 5 de outubro, a partir das 8 horas da manhã. Tá certo. Muito obrigada. Então tá aí, dias 4 e 5 de outubro, vocês já têm aí um grande evento, pessoal, aí com as informações já sobre esse grande encontro que vai ser realizado aqui na capital do Amazonas. Agora eu quero saber o que o Bruno Fonseca está aprontando. O que ele tem de bom para mim? O que você tem de bom aí, Bruno? Olha essa delícia aqui, ó, que está sob minhas mãos, Mariana Rocha. E quem ligar, né, pode ganhar. Mas não tem que dizer alô, tem que dizer bolo da Bola Tereza, a primeira casa de bolo caseiro em Manaus. Mostra aqui, Natal, para quem está em casa sentir aí esse gostinho, né, de quero, quero. 11 horas e 35 minutos em Manaus, essa hora aí é a hora do almoço, né, para uma sobremesa. Você pode, lógico, né, passar aí pelo bolo da Bola Tereza, que tem lá no Parque 10, tem no Parque das Laranjeiras e também tem um novo endereço no Dom Pedro. Você que gosta aí, né, de festa, que quer encomendar um bolo aí para o fim da tarde, tomar um cafezinho, que é uma delícia, né, o povo aqui na redação adora. Então você pode aí ligar para o bolo da Bola Tereza e encomendar o seu bolo, viu? Então, mas liga aqui para a gente, liga agora, são 11 horas e 36 minutos aqui na cidade de Manaus. Você pode ligar e participar da nossa promoção. Não diga alô, diga bolo da Bola Tereza, a primeira casa de bolo caseiro em Manaus, 11h36. Nós vamos para o intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta com muito mais programa da comunidade, notícia e informação é na tela da TV Tempo. Até já!